Eu te digo que agora definitivamente eu encontrei, e assim, foi na dor. Eu passei por uma separação, tá recente, mas eu tô feliz. Tô feliz porque é aqui onde eu queria estar, e antes eu não podia estar aqui. Então, agora, eu acho que agora vai. E na dor, né, faz a gente ficar pequeno, né, e aí você acaba se rendendo mesmo, e querendo buscar, né. Tipo assim, o que eu já conhecia, e atrás do que eu já conhecia, mas ainda bem, né. E aí eu, hoje eu tenho pra mim que ele é meu único salvador. Porque eu tinha uma coisa muito assim, né, eu preciso melhorar pra me batizar. Não, eu preciso melhorar. Aí um dia foi falado isso na sala, mas você nunca, sempre vai estar fazendo alguma coisa que não tem que fazer. Se você ficar esperando, você vai empurrando com a barriga, né, e sempre a gente, ah, depois eu vejo, ah, depois eu faço, e esse depois nunca vem. Então, eu falei, não, ah, vai ser agora. Hoje eu tenho pra mim que o meu ministério são os meus filhos. Eu falei, é isso, eu tenho que engatilhar eles aqui, eu sei que esse é o melhor caminho, e eu não quero que eles tomem o rumo que eu tomei, entendeu. Que eu tive que dar toda aquela volta, passar por tudo que eu passei, pra chegar aqui. Então, eu vou tentar deixar eles no caminho mais curto, vamos dizer assim. Eu vim aqui um sábado na palestra do Átila, daquela dos pais, ele falando, parecia tão simples, mas aí se você for ver mesmo, é simples. Então, ele falou assim, você tem que se espelhar em Deus, teus filhos, eles vão se espelhar em você. Então, se você se espelhar em Deus, tá tudo certo. Então, hoje eles me veem, eles me veem diferente já, entendeu. E eles estão percebendo o tanto que Deus tá cuidando e agindo na nossa vida. E eu acho que isso daí já é muito legal. É de morrer, né, pra aquela vida que eu tinha e acordar pro novo, entendeu. E aí, tudo diferente já. Eu já sinto essa diferença, entendeu. A questão do batismo, né, a ordenança, mas assim, eu já me sinto diferente. Então, eu sinto que eu já sou uma nova criatura.